Vocês já ouviram aquele ditado que uma mentira contada mil vezes vira verdade? Nesse especial do dia 1º de abril eu separei as maiores mentiras da história do futebol que você acredita, mas eu tô aqui hoje pra desmentir tudo isso pra vocês. E a última, gente, é muito polêmica e vai gerar muito debate. Eu quero começar com essa que é uma polêmica e muita gente acredita que o Romário saiu do jogo do Barcelona porque ele fez 3 gols com a autorização do Cruyff pra ir direto pro carnaval. Gente, essa história nunca aconteceu e eu vou te mostrar por quê. Se fizer 2 gols, tu leva mais 3 dias. Mas tá bom, eu fiz 3. Essa história é maravilhosa e eu gostaria que fosse verdade, mas, gente, o Romário nunca saiu no intervalo do jogo do Barcelona pra pegar um avião e curtir o carnaval no Brasil. Em 94, foi o único carnaval que ele passou no Barcelona porque em 93 ele ainda era do PSV e em 95 ele já tava no Flamengo. Ele atuou dia 13 de fevereiro pelo Barcelona, fez 2 gols na partida e no dia 19 ele também jogou pelo Barcelona e fez 3 gols. O carnaval, nesse ano, foi do dia 10 ao dia 16 de fevereiro e a única vez que ele foi substituído no intervalo de um jogo do Barça foi contra o Sporting em janeiro. Então, ele nunca fez 3 gols pra poder curtir o carnaval. Não tem essa história que o Cruyff contou pro L'Equipe e o Romário abraçou. Então, gente, desculpa decepcioná-los, mas eu tenho como provar. Essa história que me pegou, Verratti, transexual, o que que é isso? Em 2015, um site francês chamado Futebol France, especializado por criar conteúdos fakes, viralizou com a seguinte manchete. Verratti não é um homem, ele é uma mulher chamada Maria. Essa notícia pegou, assim, a internet, rendeu muita audiência e muita gente acreditou que fosse verdade. Inclusive, a publicação trouxe declarações falsas do Verratti, dizendo Ah, o mais difícil é ter que raspar a cabeça e não usar maquiagem. E também eles colocaram uma frase fake do Ibra, dizendo O Marco nunca tomou banho no vestiário. Gente, que história é essa? Maravilhosa. Mas é mentira. E essa história, o Messi é autista? Gente, essa fake news surgiu no Brasil, pasme. Em 2013, Roberto Amado, sobrinho do Jorge Amado, escreveu uma matéria falando o seguinte Messi é autista? Foi diagnosticado aos 8 anos de idade na Argentina. Isso não passa de uma mentira. O próprio médico que acompanha o Messi desde criança, deu uma declaração em 2013 ao UOL desmentindo, falando que é uma bobagem, que o Messi nunca foi diagnosticado com Asperger e qualquer outra forma de autismo. E essa fake news roda o mundo do futebol, uma lenda urbana e tem muita gente que acredita. Essa também é uma clássica. Venda de camisas pagando contratações de jogadores. Vocês lembram quando o Neymar chegou no PSG em 2017? Pois é, ele foi comprado por 222 milhões de euros, vendeu mais de 900 mil camisas e todo mundo falava Ah, mas com as ventas de camisas o Paris Saint-Germain já vai recuperar uma parte do investimento. Gente, mentira. A gente faz uma conta, 900 mil camisas vezes 159 euros, que é a camisa mais cara do Paris Saint-Germain, dá 143 milhões de euros, que já nem chegaria nos 222 milhões. E não para por aí. Entre 85 a 95% dessa receita de camisas vão para a fornecedora do material esportivo. Então, vamos pegar 143 milhões, o PSG ficaria no máximo com 21 milhões e meio. Não dá nem 10% do valor da transferência. Dessa mentira eu até gostava, mas ela não faz o menor sentido. Qual foi a maior mentira que você já contou para faltar no trabalho? Tenho certeza que nada supera essa história do Somália em 2011, que simplesmente inventou um sequestro, falou que foi roubado, joias, que tinha arma, tudo isso para não pagar a multa por atraso no treino do Botafogo. Na época, o Twitter do Botafogo colocou essa informação e geral rindo, né? Porque virou uma piada. As contradições do Somália foram tantas que a polícia investigou melhor e descobriu com as câmeras do prédio que não tinha nada de sequestro. Que loucura. Essa aqui eu preciso que vocês fiquem comigo até o final, porque o Flamengo é o campeão do brasileiro de 87 e não o esporte. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Calma. Espera antes de me xingar. Em 87, a CBF estava passando por uma crise financeira e disse que não ia realizar o Campeonato Brasileiro daquele ano. E aconteceu o quê? Os principais clubes se reuniram e fundaram hoje o conhecido Clube dos 13. E essa associação dos principais times do país ficou responsável por organizar o campeonato que a CBF tinha dito que não tinha dinheiro para fazer. Aí eles pegaram os 16 times melhores ranqueados do país e fizeram a Copa União. Só que acontece que a CBF, no meio do rolê, resolveu mudar de ideia. Voltou atrás. Peraí, não, não, não. Vamos fazer aqui um campeonato. E a CBF pegou esses 16 outros times e chamou de troféu Roberto Gomes Pedrosa. E aí, para integrar artificialmente esses dois blocos, né, a CBF propôs chamar a Copa União de Módulo Verde, que seria a primeira divisão, e o troféu Roberto Gomes Pedrosa de Módulo Amarelo, que seria a Série B. E esses dois módulos juntos formariam o Campeonato Brasileiro de 87. Tá, mas Isa, como que ia sair o campeão disso? Eles iam fazer um quadrangular com o campeão e o vice do Grupo Verde, campeão e vice do Grupo Amarelo. Agora, me diz, o que vocês acham que o pessoal da primeira divisão achou disso tudo? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Imagina só, qual o sentido do Palmeiras, que foi campeão brasileiro no ano passado, colocar seu título em jogo com o Cruzeiro, que foi campeão da Série B? Nenhum, né? Então essa galera, desde sempre, do Clube dos Treze, falou que não aceitaria essa mudança da CBF, ponto final. E que eles iam continuar com o campeonato deles, jogando a Copa União, e esse seria o campeonato brasileiro, já que a CBF disse lá atrás que não poderia organizar, porque não tinha dinheiro. Só que tem sempre alguma coisa que termina complicando tudo, né? Em 87, quem complicou foi o Eurico Miranda. Todo mundo lembra desse emblemático cartola que é ex-presidente do Vasco. Assinei o quê? Eu assinei que tinha que ter cruzamento. Então, e aí não teve cruzamento. Eurico Miranda resolveu ir sozinho, assinar o documento proposto pela CBF. O Clube dos Treze nem ligou pra isso e seguiu o campeonato normalmente. No final, Internacional e Flamengo decidiram o título com o Rubro Negro campeão. Eu vou falar que todo mundo na época considerava o Flamengo campeão, tá? Enquanto isso, no campeonato da CBF, Esporte e Guarani foram pra final. Aquele campeonato tava tão zicado, tão zicado que não teve vencedor. A decisão foi pros pênaltis, pasmem. Terminou empatado 11 a 11. Tá, daí Esporte e Guarani foram lá pra disputar a grande final que a CBF tinha proposto, né? Do pessoal do grupo amarelo contra o grupo verde. Mas vocês acham que Flamengo e Internacional apareceram pra jogar? Não. Aí eles tomaram W.O. em todos os jogos. Aí Guarani e Esporte fizeram a grande decisão com o Esporte vencendo. E aí a CBF declarou, então, o time de Pernambuco campeão brasileiro de 87. Valença, 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 valença. Vocês tão achando que essa treta para por aí? Ha, que nada. O Flamengo já recorreu até a FIFA, STJ, STF e nada. Em 2018 o STF deu pra esse final e manteve a posição com o Esporte campeão. Eu sinto desapontar você que não concorda comigo, mas combinado não sai caro. Não se muda a regra do jogo no meio da competição. Então, pra mim, o campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Ha, e você? Concorda comigo?